Aprenda qualquer coisa com o chat GPT. A inteligência artificial chegou ameaçando vários empregos ao redor do mundo. E eu acho que todos nós deveríamos ter a mente aberta para sair da mesmice e aprender novas coisas todos os dias. O lado bom disso é que hoje temos ferramentas que nos ajudam a acelerar o processo de aprendizagem. Uma delas é o chat GPT, que vamos falar hoje. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode aprender qualquer habilidade com o chat GPT. Seja aprender um novo idioma, aprender a programar ou alguma outra habilidade. O cara é uma verdadeira enciclopédia. Foi treinado com uma montanha de conteúdo disponível na internet e provavelmente vai conseguir te ajudar. Basta você saber fazer as perguntas certas. Mas agora eu quero contar com a sua ajuda. Eu quero saber se você aprendeu alguma coisa nova no chat GPT esse ano. Digita aí nos comentários qual habilidade nova você aprendeu. E a primeira habilidade que eu gostaria de falar é que você pode usar o chat GPT como um mentor. Imagina que você está querendo melhorar a sua habilidade de resolução de problemas. Então, você pode dizer o seguinte. Hoje, você é meu mentor. Quero que você me ajude a melhorar a minha capacidade de resolução de problemas. Por onde devo começar? Vamos enviar e ver o que o chat GPT sugere que a gente faça. Olha só, o chat GPT começou aqui dizendo que melhorar a sua capacidade de resolução de problemas é um objetivo valioso que pode ser alcançado através de várias estratégias e práticas. E aí ele começa dizendo 1. Desenvolva uma mentalidade de crescimento 2. Aprenda a identificar problema corretamente 3. Pratique o pensamento crítico 4. Adquira conhecimentos diversificados 5. Aprimore suas habilidades de comunicação 6. Desenvolva a habilidade de tomada de decisão 7. Pratique com problemas reais 8. Reflita sobre as soluções passadas 9. Busque feedback e colaboração e 10. Mantenha uma rotina saudável Muito bom, né? Ele sugeriu aqui 10 práticas que a gente pode adotar para melhorar a nossa capacidade de resolução de problemas. E aí, a gente pode continuar nessa mesma conversa. Vamos dizer o seguinte Você tem alguns exercícios que posso fazer para melhorar essa habilidade? Vamos enviar e ver quais exercícios o chat GPT sugere para a gente adotar. Então, aqui, ele começou dizendo A prática regular de exercício específico pode aprimorar significativamente suas habilidades de resolução de problema. E começa a sugerir 1. Resolva quebra-cabeças E jogos de lógica 2. Desafios de programação 3. Estudos de caso 4. Exercício de escrita reflexiva E ele continua sugerindo mais alguns exercícios. Mas agora, vamos falar da segunda habilidade que é usar o chat GPT como professor de idiomas. Nesse caso, vamos tratar especificamente do idioma inglês. Vamos supor que você deseja aprender inglês em 6 meses. Então, comece dizendo Você é um professor de inglês de nível mundial. Quero que você monte um cronograma de estudos para eu aprender inglês em 6 meses. Tenho uma hora por dia para estudar. Vamos enviar e ver o que ele retorna para a gente. Então, está aqui o chat GPT montando o cronograma. No mês 1, ele sugere fundamentos e vocabulário básico. No mês 2, gramática básica e leitura. No mês 3, escuta e fala. No mês 4, aprofundamento gramatical e vocabulário. Prática intensiva de estudo e conversação. No mês 6, revisão e refinamento. Muito bom até aqui, né? Vamos supor que você não gosta de aprender apenas por texto. E você também gostaria de aprender por vídeos. Então, você pode continuar pedindo ajuda ao chat GPT. Me diga os 3 melhores canais do YouTube que posso usar para complementar o cronograma de estudos. Então, aqui o chat GPT começou dizendo que para complementar seu cronograma de estudos, é importante escolher canais do YouTube que ofereçam uma variedade de recursos educacionais. E aí, ele sugeriu aqui, abaixo os 3 canais. Mas agora, vamos imaginar que você está aprendendo a programar na linguagem Python e quer acelerar esse processo. Então, você pode dizer o seguinte, você é especialista em programação na linguagem Python. E eu estou aprendendo a programar e gostaria da sua ajuda. Por onde devo começar? Beleza, o chat GPT começou aqui dizendo que aprender a programar na linguagem Python é uma excelente escolha, dado que é uma linguagem versátil, amplamente utilizada em desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial e por aí vai. E aí, ele começou sugerindo aqui, a primeira coisa, entenda os fundamentos. A segunda, prática de codificação. A terceira, trabalhe em projetos reais. Quarto, leia código de outros. Cinco, aprenda sobre versionamento. Seis, recursos de aprendizagem. E sete, participe da comunidade. Bom demais isso, né? Agora, imagina que você está pensando sobre grana e como poderia organizar as suas finanças pessoais. Então, você ouviu que tem muita gente falando sobre um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Mas você ainda não está convencido se vale, de fato, a pena ler o livro inteiro. Então, vamos pedir ao chat GPT para fazer o resumo desse livro. E assim, você aprende novas habilidades com o chat GPT. Vamos dizer o seguinte, Faça um resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Beleza, então está aqui o resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Agora, a partir daqui, você vai ter uma noção melhor do que se trata o livro e se, de fato, vale a pena ler o livro inteiro. A gente viu aqui apenas quatro opções. Mentor, professor de inglês, especialista em programação e a habilidade de fazer resumos. Mas você pode adaptar isso que vimos para a sua realidade e aprender qualquer coisa mesmo. Não tenha medo de perguntar. Apenas faça as perguntas. Se a resposta não for tão boa, tente formular a pergunta e continue aprendendo sempre. E mais, se você quer aprender a fazer as coisas muito mais rápidas com inteligência artificial, curte e se inscreve no canal. Até mais!